Talvez você não saiba, mas foi confirmado ontem que Assassin's Creed Shadows não terá a famosa furtividade social. Pra você que não tá ligado, basicamente é o lance de sentar em um banquinho ali enquanto os guardas estão passando e não te ver, né? Andar junto dos NPCs ali sem ser visto, se misturando entre eles, esse tipo de coisa, tá ligado? Que, aliás, a gente vê bastante nos jogos da franquia desde o primeiro, mas em Shadows isso não vai existir. Nem mesmo pra Naue, que é a personagem, aparentemente, né? Que representa tudo que a gente conhece na Irmandade. Segundo a Ubisoft, isso não existe em Shadows porque a Naue vai se misturar normalmente, olha aí, ela vai se misturar normalmente com as pessoas ali do jogo, né? As pessoas não vão notar ela e tal. E até mesmo próximo de guardas, nada vai acontecer desde que ela não saque a espada. Se sacar, provavelmente, né? Vai acontecer igual o Unity e os inimigos vão trigar a ação de combate. Quanto ao Yasuke, sem chance, né? Se ela não tem, imagina ele, né? Bom, pessoal, esse é o assunto do vídeo de hoje. Eu quero comentar com vocês a respeito, né? Obviamente colhendo aí o feedback de cada um lá depois nos comentários, tá? Se você é novo aqui, prazer! Eu sou o Kalil e você está no Gamer Liu Games. Seja muito bem-vindo, sinta-se à vontade e aproveite tudo que nós temos aqui pra servir, tá? Caso já seja aqui de casa, muito obrigado pelo carinho, pela atenção todos os dias. E se não estiver recebendo as notificações, meu, relaxa, já está ligado que no comentário fixado a gente tem ali o link do nosso WhatsApp, onde pessoalmente é o aviso geral sobre tudo que está rolando aqui no canal e você não perde nada, nada, nada. Eu sei que o sininho do YouTube é complicado, nem sempre funciona, mas, meu, vai por mim. Entra no nosso WhatsApp que dá tudo certo. Bom, galera, é isso mesmo, tá? É isso mesmo que eu estou comentando aqui com vocês. Parece estranho, mas é real, né? Pra uns faz sentido, pra outros não faz, mas sim, vai rolar dessa maneira em Assassin's Creed Shadow, segundo o que a Ubisoft comentou. Existe um site, pessoal, por nome Game Files, né? E aparentemente eles fizeram uma entrevista bem bacana com os produtores do jogo, mas não dá pra ler todos os detalhes, porque esses abençoados, pra não falar outro nome, né? Eles cobram pra gente ler as matérias deles, né? Fazer o quê? Enfim, né? Acontece que a primeira publicação que eles fizeram, né, estava errada, porque o Coté, né, que é o produtor do jogo, tinha passado uma informação errada em relação à furtividade dos dois personagens e tal, mas depois a Ubisoft, quando viu, né, o problema, o erro e tal, entrou em contato com o responsável pela publicação e explicou o que eu, né, já falei aqui pra vocês. Nessa explicação, eles deixaram claro, já vou ler pra vocês, tá, na íntegra, tá? Mas eles deixaram claro que realmente nós não teremos a furtividade social, né? Cara, é bizarro, mas não, não teremos mesmo, né? É, não é bizarro. Eu já vou conversar com vocês a respeito disso, mas vamos lá. Antes de comentar qualquer coisa, né, eu queria dizer pra vocês que a furtividade social, pessoal, ela é um elemento, né, que existe em todos os jogos praticamente, faz parte do que eu acredito ser o core de Assassin's Creed também, e isso me soou estranho, né? Mas, como eu falei, eles deram uma explicação e talvez ela te convença, talvez ela não te convença, mas, pra mim, eu acho que tá nublado e eu só vou entender, de fato, quando ver isso na prática, né? Quando eu estiver jogando e tal, mas já dá pra gente ter uma ideia pelo que eles comentaram aqui. Deixa eu entrar no X, que aí fica mais fácil da gente poder ver. Deixa eu colocar aqui, hein? Ó, tá aí. E o Stefan Totilo é o responsável pela publicação na Gamefile. E aqui ele tá comentando, né, que ele teve um update e tal, que a Ubisoft entrou em contato com ele e explicou como isso vai estar funcionando na prática. E é o seguinte, olha aí. Numa versão anterior, né, da nossa publicação e tal, afirmamos que a Naui seria capaz de utilizar a furtividade social, como muitos dos primeiros protagonistas da franquia fizeram. Mas, depois dessa publicação, o produtor do jogo, né, o Coté, ele reconheceu que se enganou. A Naui e o Yasuke são diferentes em termos de furtividade, mas nenhum deles vai usar a furtividade social, né? Não em termos de se misturar, multidão, né, e se tornar discreto, imperceptível e tal. Então, como funciona a furtividade com ela? Naui não se distingue na multidão. Ela é mais uma. Ela já é ali do lugar, ela é do local, ela aparentemente usa roupas que não se destacam como era nos Assassin's Creed antigos, né, aquele branco, não, ela usa uma roupa normal ali, né, até quando ela tira o capuz, assim, é só mais uma na multidão. Ela é imperceptível para os NPCs militares enquanto está no mundo aberto, a menos que ela comece a fazer coisas ilegais, como balançar a espada, escalar, né. Naui é invisível por padrão para os NPCs do mundo aberto. Yasuke é impossível passar desapercebido, né. Ele chama a atenção demais. Olha o tamanho do homem aí, samurai e tudo mais, que obviamente vai chamar a atenção. Galera, assim, eu estou num misto de sentimentos, tá. Para mim, ora faz sentido, tá. Faz sentido, mas o Kalil, fã da franquia, gostaria que existisse a mecânica no jogo, já que é algo que sempre existiu e tal. Só que a Ubisoft, ela pode ousar, pode mudar e está tudo bem, se não for algo que realmente ferre o que a gente já está acostumado, tá ligado. Nesse caso aqui, eles querem passar a ideia de que os NPCs reagem diferente com um ou outro personagem andando na multidão. A gente viu, por exemplo, com Yasuke, que é impossível ser imperceptível, né. Ele passa ali e a galera vai comentando, né. Nossa, um samurai negro, né. Tem esse comentário ali nesse gameplay que a gente está vendo aqui, né. Falam sobre Nobunaga. Porque o cara chama atenção, ele é enorme, ele é diferente do povo daquela região, ele é muito alto, ele é um samurai com o brasão do Nobunaga, então chama atenção mesmo. Mas a Naue, a Naue é mais uma ali no meio de todo mundo, né. Eles são iguais, né, em todos os sentidos. E como eu falei, antigamente nós tínhamos esse lance de que os assassinos, eles usavam roupa branca, né, chamava, deveria, né, chamar até mais atenção do que chamava nos jogos anteriormente. Mas aqui, a gente vê que eles estão fazendo uma pegada mais minimalista, né. Ela não tá com aquela roupa branca, faixa vermelha com... Não tá. Eu sei, galera, que se a gente for levar a risca, né, é só a galera olhar pro braço dela e ver que ela tem uma lâmina oculta e já fedeu tudo, né. Se bem que lâmina oculta é oculta até... Bom, mas enfim, se você é templário, você vai saber que aquela ferramenta é uma lâmina oculta. Mas o que eu quero dizer aqui é que ela, né, sem capuz e tal, ela é realmente... Ela parece mais uma. Você andando na cidade, você ali de social, short, sei lá, todo mundo igual a você, ninguém teria destaque a menos que no meio da multidão você visse alguém ali sacando uma arma, apontando pra alguém, ou girando uma espada, ou subindo o telhado, escalando, aí chamaria atenção. E é o que aparentemente vai acontecer aqui. Você andando com ela vai ser normal, de boa, tranquilo. Se você sacar a arma, vai acontecer que nem eu falei no início, como acontece em Unity, né. Em Unity você tá ali andando ali, se você chegar perto de um guarda e saca a espada, ele vai encrespar com você, e se você manter ela ali, vai desencadear o combate, né. E eu acho isso legal. Eu acho realmente isso legal que acontecia em Unity, e pelo jeito vai acontecer aqui também. Se você estiver diante do guarda, presumo eu, e sair escalando, fazendo parkour, você vai trigar ele. Ele vai falar, peraí, que porra é essa, né. Ele vai sair atrás de você. Mas, desde que você esteja andando, de boa, olhando, nada vai acontecer. E pra mim, por mais que eu sinta que é dolorido, né, quando tiram mecânicas daquilo que a gente gosta, eu entendo o que eles estão querendo passar. Ninguém é obrigado a concordar comigo, tá. Calil, eu não concordo. Tá tudo bem. Comenta aqui. O espaço dos comentários é pra isso, tá. Mas eu entendo o que eles estão querendo fazer. Se vai funcionar ou não. Se isso vai ficar natural. Se isso vai... Aí é só jogando. Até porque, se a gente for falar de naturalidade, convenhamos, a furtividade social, o lance de você estar sendo perseguido, sentar num banquinho e ninguém mais te ver, também é balela, convenhamos, né. Então eu acho que talvez fique até mais interessante esse lance dela ser uma personagem qualquer no meio do mapa a ponto de não trigar ninguém desde que ela não faça maluquice no meio da rua. Como naturalmente estranharia até nós se estivéssemos na rua, como eu falei no exemplo que eu dei, né. Isso na cidade. Dentro de castelos, acampamentos, obviamente, né, presumo eu, né, obviamente é muito certo, né, eu não joguei o game, então não tenho como falar obviamente, mas presumo eu que em castelos, em acampamentos, nesse tipo de lugar, aí sim, você vai ser 100% detectável, né, já que você está numa zona inimiga e vai por você, ali, ali sim, você não vai estar como militar, né, como os samurais, você vai ser o encapuçado, tal, então você causaria estranheza em qualquer lugar ali dentro de um acampamento ou castelo, então espero que nesses lugares você seja 100% detectável pra que você se obrigue a fazer o que a gente está vendo nesse gameplay, ó, furtivo o tempo todo, porque se você passar andando ali que nem você está fazendo na cidade, você vai ser detectado e a chinela vai cantar, fora da cidade, fora dos castelos, fora de zonas militares, tudo bem, ela consegue se passar como um NPC normal, agora um NPC normal dentro de um castelo seria estranho, então, ok, tá, ok, pra mim, isso não é algo que vai me ferir, tá, eu aqui conversando com vocês, eu chego à conclusão, eu estava em cima do muro, mas aqui conversando com vocês, né, eu chego à conclusão de que, pra mim, isso não vai ser algo tão, ah, não acredito, que droga, poxa, e tal, basta ver no gameplay agora, tá, presumo eu, que se ela for detectada, assim como nos outros assassins, a gente vai tá, a gente vai sair, né, pulando parkour, umas duas, três quadras, e acabou, chegando ali, somos um NPC normal de novo, presumo, mas eu quero saber a sua opinião sobre isso, isso te agrada, você, no mínimo, entende, ou pra você, não, isso é sacanagem, onde já se viu a Ubisoft tirar a furtividade social, independente do que você falar, acredite, eu vou te entender, tá, porque eu sei, né, eu entendo que a mecânica, ela existe desde sempre, e ter ela no game seria legal, mas eu também entendo o caso pra você estiver tudo bem, porque como eu falei, pode ser uma nova pegada, né, bom, só jogando a gente vai saber, deixa aqui a sua opinião, seja ela a favor ou contra o que eles estão falando, mano, é a sua opinião, então você pode falar o que você quiser, tá bom? Tamo junto, é nóis, valeu, até a próxima. Tchau,